Música Sim, meus amigos, sim, eu voltei Voltei, todo moído, mas voltei Seguinte, hoje ainda é dia 17 Devem ser umas 11 horas da noite agora Cara, amanhã começam as gravações Vai ser, meu, um final de semana louco de correria E a gente tá se preparando aqui Vamos ver de descansar agora Porque tá foda pra aguentar o olho aberto E amanhã vamos começar a trabalhar Demorou? Então acompanhei aí Dia seguinte Na saída para o estúdio Fusão Mas enfim Falou, gente Até amanhã Bom dia Hoje é dia 18 do 2 Ou seja Bora pra Fusão Mano Eu só me arrumei um pouquinho Pra filmar isso daqui Porque eu quero acordar Bonitinho pra vocês Só que a gente Só que a gente tem que mostrar A realidade também, cara Que Todo mundo acorda descabelado Todo mundo acorda Com aquela vontade De voltar pra cama É foda Mas vamos que vamos Porque hoje tem trampo, velho Tem trampo Vamos correr Vamos fazer acontecer essa porra Demorou Bom A meta é a seguinte Lá por umas Seis horas Todo mundo se encontrar Lá no centro de Santo André E de lá a gente ir pro Fusão Então Eu espero que ninguém se atrase E que ninguém seja cozão Olha Estamos fazendo rimas aqui, rapaz Mas vamos que vamos, então É nóis E sim Eu voltei Agora pra você ver Eu tava tudo cagado Agora estou Devidamente Trajado E a porra do chinelo Estragou o rolê Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Enfim Já estou devidamente Trajado para ir para o estúdio Fusão A gente vai se encontrar Todo mundo lá na estação Terminou de novo Malinha já tá pronta Guitarra já tá no case É que hoje a gente vai fazer mais Eu tô levando a guitarra Pra gente começar a fazer Algumas guias Pro Chris começar a gravar as baterias Né? Aí As metas são Fazer as guias E gravação de bateria Nesse final de semana Vocês vão ficar Vocês vão Ah Vocês vão acompanhar tudo Bem aqui Na Freakin' Asa TV Ó Dá até Fazer o nome do programa Véi Isso é louco Vamos pra lá então Bora Olá Tudo bem? Olá 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 Tudo bem? Como está? Chegamos aqui Agora Vamos que vamos Vamos na estação Agora vamos encontrar com o produtor Primeiro bate Agora vai a longa trajetória A gente vai encontrar com o Guli lá Que ele já tá com o produtor E vai gravar a nossa linha de bateria hoje Uh A gente já vai encontrar com o Guli lá O nosso Esse daqui é nosso hold É nosso hold É nosso hold Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Estamos aqui mais uma vez para comer a porra do japonês Oh Silas Fernandes usou um abraço Oh Dá um camãozinho aí Seja assim Você pensa que o que? Que é Ah vou pegar uma van Ah vou pegar uma van Pra ir pro estúdio Vai Vamos pra tirar Vai 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 Eu vou tomar Eu vou pegar 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 Pra tirar Me esquece Todo mundo Que vai Rico Aí Partiu Aí Subiu no escadão No escadão Agora vamos pegar o metrão E fazer aquela Balduca E era pra ser pior Pra nós pegar o gulzão Nós vamos pegar o metrão E entrar mais rápido E a mais gulzão Só porque nós tem que ter dinheiro E economiza mais também E ele tem que ir Tá aqui Tá aqui Tá aqui E aí E aí Música Estou com o pão na mão Por que? Cara, porque sim, é o primeiro disco Você fica com um pouco de medo Você não sabe o que vai acontecer Vá Mas é só o começo É só o começo E vamos que vamos E cara, é isso daí Tipo, isso é freaking out Essa é a nossa convivência Essa é a nossa vida É isso que a gente dá o sangue pra fazer acontecer E cara, vamos que vamos nessa Porque o show não pode parar Não desistam de seus sonhos nunca Por mais que tenha um filho da puta ali na sua orelha Falando que você não consegue Chega lá e prova a vontade É isso aí Você pode Morou? Bora pro metrozão Tem alguma coisa errada acontecendo Sonido Sonido Cara, não tem nada mais de gratificante Você chegar, dar um rolo com seus parça E fazer um som Tá ligado? Eu vou Enquete da freaking out parte 2 Gente, a gente tá discutindo aqui Sobre qual das pastas de dente De sabor Que era mais gostosa Qual que era? Então, era de sabor De sabor De sabor De sabor De sabor Eu particularmente De sabor Eu prefiro a azul Azul Ah, por que será, né? É porque é de menta É porque é de menta Não, menta É de menta Azul Eu já prefiro a de uva É boa Boa Eu gosto da de uva também Mas vem cá Desde quando você se identificou como um ser azul? A gente pegou assim É Smurf? É isso, né? É isso, né? É o Raul É o Raul A gente pegou assim Quanto são azuis, né? Se for sempre não tem nada Rosas e violeta Não, rosas são vermelhas Violetas são azuis Eu comi com o cu do Andy Em cima de um capuz Meu deeeeeeus Que merda São vermelhas Asas de morcego Pena de um cu Eu não sou Willy Wonka Mas serem os doces do cu É melhor É melhor, né mano? É isso aí O Andy ficou triste Eu vou lá conversar com ele Ele saiu da banda Ele falou Saiu fora Aí tem gente achando que não A gente pergunta, né? Ah não, vocês vão curtir o carnaval E pá, vocês vão tocar algum lugar no carnaval E pá Nós ta indo trabalhar, velho Em pleno carnaval Bom, como podem ver A gente tem uma vasta experiência, hein? Técnico de acampamento Então aqui Então aqui É excursão com o T-Wade 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 Agora sim Chegamos É o mais da hora que a gente foi caldando O Douglas chegou Inteiro Aqui Não dá pra ver agora Mas chegamos Estamos no caminho do Estúdio Fusão T-Wade E vamos que vamos T-Wade 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 Música 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 1, 2, 1, 2, 3, GO! 1, 2! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 E aí galera, a gente tá testando aqui o... Bumbo forte. O match aqui. Tá gravando já? Tá caralho. Estamos aqui no estúdio fusão. A gente tá testando aqui porque o Bumbo tá saindo meio moiado aí por enquanto. Mas eles já estão arrumando na mesa aqui. A gente tá com a mesa SSL aqui. As duas únicas tem no Brasil. Uma é do Douglas no fusão, a outra é do Rick Bonadio. A gente tá com ele aqui. E com o rapaz novo do estúdio aqui que tá produzindo aqui pra gente. Aí o nosso Rode tá testando a bateria. Daqui a pouco o Google entra em ação aqui. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Temos o veado do nosso produtor ali. O veado do nosso baixista aí. Três veados ali. Três veados. E tem um veado que nós estamos conhecendo agora. Um veado do metal, outro do régua, outro do pano. Nossa área de lazer. A cozinha. O que nós temos na cozinha? Mostra para nós o que nós temos na cozinha. A coca já acabou, né? Já acabou. Nós acabamos com a coca. O que a gente tem? A gente tem queijo. Não sei de quanto que é. Essa água de coca eu trouxe. Esse daqui eu trouxe. Sei lá. O Kif. O Kif tá aqui. O Kif? O Kif. Eu não entendi o que ele falou. O Kif. O que foi? Quem roubou o Kif. Quem roubou o Kif. Fudeu, corre. Corre, caralho. T3i. É isso mesmo. T3i, velho. Que aí nós estamos em T3i. Uma mesa chamada SLCL. S, S, Hério, burro. S, S, Hério. Hério? É, é isso mesmo. Isso aí. Isso aí. O mais cara que eu chego é o meu pai. Que custa 9. Vamos entrar no paraíso. O que você fez aqui? Ah, tá. Vamos entrar no paraíso. Os seus nomes dele aqui, cara. Já era, né? Ô, Cris, você vai ajudar. Aqui todos os discos que foram gravados aqui. Todos os trabalhos legais que foram gravados aqui. Xamã. Ó, tem um espacinho para o nosso aqui, ó. Peraí, temos Angra. É? Angra foi gravada aqui. Esse espaço aqui é nosso. Espero que seja, cara. E o Paulo te incentiva um pouco, Cris. Não, não. Não, não. Não, não. Bom, muito bom dia. O Cris estava pegando no meu pé aqui. Vamos fazer vlog. Vamos fazer vlog. Então vamos fazer a porra do vlog. A caralha do vlog. Não fala dessa porra aí. O Budi já foi embora. Ele gravou uma linha de batera ontem. E aí foi foda. Porque a gente ficou... Mas como era hora de verão, a gente ficou até, digamos, 3 e meia da manhã lá. Mas na verdade, a gente ficou até 2 e meia. Porque nós ganhamos uma hora ou perdemos. I don't know. A gente perdeu? A gente perdeu, a gente perdeu. Eu não tenho como perder. Porque eles vão ter que ir agora no horário normal dela cuidar de uma hora. Eu quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Quero café. Eu quero café. Não, 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 não. Eu poderia jogar na sua cara isso daqui. Mas... Enfim, eu ia falar isso agora. Primeira etapa das gravações finalizada. É que, assim, é pra galera entender. Esse daqui que tá aqui é o Chris. Ele é só assistente do... 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 Do Gully. Por que Gully? Porque Gully é o goleiro de hockey, entendeu? Tipo, mano... O cara vem alterado. Tá ligado? O cara já chega aqui... Já chutando porta. Achando que pode. Tá ligado? É um paciente que nem o Thiago. Ele quer resolver logo. E ele é objetivo. Então, isso foi eficiente pra banda. Tá ligado? E aí, com ele, a gente conseguiu resolver mais rápido. Apesar dos problemas técnicos. Grande Gully. Meu café acabou. Mas, enfim... Meu café acabou. É... Meu café acabou. Cranica, cadê o café? Cadê o café? Você tomou... Você tomou todo o café, senhor. E agora, mano... Já acabamos a gravação de bateria. Agora o futuro... É a gravação de guitarra. Próxima vez que a gente vier pra cá é a minha vez. Sabe o que ia ser acordado antes das nove da manhã, tendo o Thiago Bianchi? É, mano. Já posso chegar e falar pra alguém. O Thiago Bianchi chegou, oito horas da manhã. Viu meu vocalista de cueca. Me viu ser minuto também. Eu tava com cobertor em cima. Tava com cobertor em cima. É isso aí. Mas é isso aí. Próxima etapa agora é guitarras. Logo menos a gente tá aqui de volta. E a gente vai tá mostrando tudo pra vocês. Se a qualidade da imagem ficou oscilando muito, é porque a gente teve que trocar muito de câmera. A gente gravou com uma Cybershot. A gente gravou com uma T3i. E agora com a câmera do celular. Mas é isso, gente. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. E, cara, isso é só o começo. Isso é só o começo. Temos muita coisa pra fazer ainda. Temos muito trabalho. E é isso aí. Vou ficar me prolongando muito isso daqui. Beijo na bunda de vocês. Até o próximo Freaking Out on the Road. É nóis. Yeah. 3 E aí E aí E aí E aí